E aí gente, aqui ó, pra finalizar o penúltimo pro vídeo agora, que eu já tô indo embora, olha aí que eu encontrei aí, ó, camisa moda careca aí, ó, e também, ó, camisa polo, e o preço dela é muito bom, viu, ó o estilo aí, ó, o estilo aí, ó, e o vídeo vai ser um pouquinho curto, porque vai ser corrido, sabe, mas muito bom mesmo, show de bola, várias estampas, é do P ao GG, não é isso? Vou deixar essa menininha aqui, a famosa, ela tá atindo, mas vou deixar ela famosa, e o valor bom, bom que você nem imagina, porque o preço, é muito, olha, final de ano agora, olha, muito bom mesmo, qualidade, a qualidade é muito bom, você só faz só correr ou faz excursão? Só discussão, né? Correu também, olha aí, ó, o que tu vem aqui, ó, olha, muito bom aí o valor aí, agora bora ver o preço, aqui fica... Não, é 17, e Apolo fica 20, não é isso? Gente, e o que você mais pede, ó, aqui, ó, a marca deles mesmo, olha, que bom, ó, o que você mais pede, o telefone, eles podem comprar de confiança, podem deixar essa jovem aqui famosa, entendeu? Vamos crescer junto aí, finalizei o vídeo com chave de ouro aí, com a mercadoria, primeira lenha, já fiz vários vídeos aqui, mas nunca vi um vídeo assim, assim, arranhado como esse, tá bom? Vamos se inscrever aí no canal, com bastante dúvidas, ó. Tchau. 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 Tchau.